Fala galera, eu sou o XeMetron Vamos aqui jogar esse jogo aqui, é Ambulância Isso aqui é GAS Esse jogo que eu recebi no meu e-mail do meu desenvolvedor Pediu para me jogar e pôr no meu canal Então vamos lá, vamos usar a informação aqui da MNC AfterBand Então, joguei pra caramba Sempre quando eu vou gravar nunca acerto o áudio Sempre erro O jogo fica muito alto E a voz fica muito baixa Então vamos aqui, esse aqui é um jogo bem simples Temos que salvar o pessoal Bom, o objetivo do jogo é... Salvar o máximo de pessoas possível por causa da guerra lá na faixa de gás Como vocês podem ver, ele está... Ele está conduzindo muito bem nisso E aquilo lá é um... Uma pica Bem grossa mesmo Está tudo... Tudo detonado, tudo suado Bom, o gráfico está no máximo Tem nada no mínimo aqui Então... Vamos salvar o pessoal aqui Só drift brabo 88% de vida do cara ali Não dá pra atropelar ninguém Não dá pra atropelar ninguém Não dá pra atropelar o pessoal Porque não dá Simplesmente nem quem já está morto Não dá pra atropelar Caraca Bati de novo Mas vamos lá Já estou atrasado já Quase que eu bati de novo Mas aqui é do louco de fuga Aqui é o Dominic Toretto Então vamos com tudo Caça de Israel aí, ó Destruindo a faixa de gás Ah, esse jogo aqui tem... Tem um forte apelo pra mobile Isso aqui sim é jogo de mobile E é interessante também Porque... Na televisão quase não fala nada Sobre a faixa de gás Só fala quando está com as bombas lá Quando tem algum ataque Mas... No dia a dia as coisas estão bem piores Bombe É... Pessoas desabrigadas É... Artisteza aquilo lá Fogo Bom, eu nunca fui Não quero ir Porque... Eu não sou soldado E nem... Trabalho em nenhuma... Instituição de... Humanitarismo Ajudar as pessoas lá Ajudar as pessoas lá Tá... Desclarar a ambulância dos caras aí Estão chegando já Estão chegando já Será que vai dar pra fazer o uso? É isso aí galera É isso aí galera Só que é um almoçamento de emergência E... Chegamos Salvamos aí com a falca Que bom Que bom hein galera Que bom hein Olha o chá fala assim que dá Uh... Ganhamos aí Bom... Então agora parece que eu acho que acertei né Porque o bagulho fica a vida toda dando ruim A vida toda Então vamos aqui Então vamos aqui Pessoal Salvar essa criança Não tem nada a ver Sai da frente Vocês ficam aí Lerdando a vida toda Ai que que vocês fazem eu fazer Dois mil quilômetros Salvar a criancinha aí pessoal Então eu fico feliz em receber esses jogos Pra jogar no canal Por mais que o jogo seja simples Ninguém me dá nada Agora o canal tá crescendo Caraca Aí vem aí a rapaziada aí ajudar o canal Eu espero receber mais jogos assim Espero que me mandem mais jogos Pra me testar Eu espero ser um testador profissional Esse é meu primeiro teste de jogos assim Que alguém me pede pra testar E... Tá tudo bugado Não tá do jeito que eu pensei que ia sair E... O jogo só tem esses quatro níveis Não é nada muito grande Eu tenho que ficar toda hora É... Jogando um pouco E testando o som Pra ver se ficou bom O microfone é novo E... Nunca foi meu forte isso Nunca foi Eu fico a vida toda tentando Configurar isso da maneira certa Nunca sai do jeito que eu quero Sempre sai bugado Espero Que... Que... Que dessa vez Eu tenho acertado Eu nunca mais vou mexer naquela merda Pô... Desse jeito o cara vai morrer Dá um drift aqui Ah... Ih... Já tá morrendo hein Não... Calma aí Aguenta firme aí Não... Caraca... Tá vendo o jogo que eu ganhei? Caraca... Que... Merda... Tá ligado? Ganhei... Primeiro jogo que o canal ganha Tá vendo? Pra quem nunca ganhou nada Tá bom né Max? Ó... Fala aí... Não tá bom? Não... Claro que tá bom... Daqui a pouco me manda o Battlefield 5 pra testar Aí... Aí vai ser fogo aí... Como é que eu vou testar aquilo? Hein? Como? Não tem computador Eu... Vou jogar aquilo aí travando Pá caraca... Se abrir também né... Se abrir... Eu tenho isso... Recursos insuficientes para abrir e executar o aplicativo 60 fps Ah... Caraca... Relaxa aí... Relaxa aí... Relaxa aí... Relaxa aí... Estão chegando lá... Vocês ficam a vida toda aí... Na rua aí... Ai... Destruir o caminhão ali... É... Assalto perfeito... Vamo lá... Se entrar a sexta marcha aí... Acabou... Acabou... Entrou a sexta marcha... Acabou... Agora vamo lá... Need for Speed Interrum Puro... Parte de São Francisco... Embarcador... Vamo lá... Vamo lá... Ó... O Drift... É isso aí... É isso aí... É isso aí... Al-Shava Hospital... Jogos de Terrorista... Main Menu... Terceiro... Nível... Isso aqui... Isso aqui é a vida toda... Muhammad... Ta lá... Vou ajudar o cara aí... O cara tá morto... Tá na merda... É... Esse aqui... Esse mapa aqui é brabo... Opa... Esse mapa aqui é brabo... É isso aqui que eu queria que ele fizesse... Ele sempre... Ah... Aconteceu isso aqui... Quando eu fazia aquilo... Embicava ali... Travava o carro todo... Ficava ali a vida toda... Vamo ver se dá pra passar aqui por dentro... Dá... Então vamo lá... Sprinter... Mercedes Benz Sprinter... Ah... Rapaz... Essa pedra aí... Ó o petróleo aí... Ó o petróleo... Real motivo da guerra... Não é questão de território... Quem vai ficar com o petróleo... Esse é o motivo... Quem vai ficar com o dinheiro... Puxo dó... Não é questão de guia de terra não... É quem vai ficar com a grana... O bagulho é manter a velocidade... Coitado... Não dá nem pra ligar a sirene... Caraca... O cara tá com 50%... Eu tô com... 800 km... 800 metros de... Vamo lá... A gente vai chegar lá... O céu tá bonito... O céu tá lindo... Será que o cara vai sobreviver? Tá geral morto velho... Caraca... O cara tá morrendo... Será que deu? É... Hum... Vamo ver lá... É... Foi... Foi... Então vamos aqui... Último nível... Do nosso jogo... Do nosso jogo... Nível 4... Doutor John Gilbert... Com certeza americano... Vem pra cá... Trabalhar e se ferrou... A música boladona... A música boladona... Aí Café Dutch... Tem que ter as músicas assim... Aliás... Se todo jogo de zumbi... Tivesse essas músicas assim... Bolada... Bolada né... Segui o batedor ali... Pra levar o doutor... Pro... Local... De... De evasão... Pô... Esses caras aí... Ficam lento aí... A vida toda aí... Pessoal... Acelera essa merda aí... Rapaz... Pô... Faltava mostrar a velocidade do... Do carro... Seria bom se mostrasse a velocidade do carro... Se... O jogo... Tivesse um painel de controle de som... Pô... Mas... Assim... Em comparação com outros jogos... Esse jogo aqui é top... Né... Bom pra caramba... Gráfico... Jogabilidade... É... O som... A... A proposta... A proposta abordada pelo jogo... De nos conscientizar sobre o que realmente acontece na faixa de Gaza... Isso aqui é só um jogo... Feito... Cartão meio... Coisa assim... Mas... Ele... Caraca... Acelerar com rápido... Força aqui... É um jogo assim... Mas... Dá pra perceber... Dá pra captar a ideia... Que o jogo tá tentando te passar sobre o que tá acontecendo lá naquela... Naquele lugar lá que tá brabo... E o real motivo... O petróleo... O jogo também te passou pra aquilo ali... É o petróleo... O motivo da guerra dos mundos é o petróleo... Nada a mais... Petróleo... Petróleo não... É o dinheiro que o petróleo traz... Esse é o motivo... E o pai lá é fraco... Então... Vamos lá... O cara vai embora e o resto fica pra trás... Vai maluco... Vai maluco... Entra aí... É isso aí galera... Salvamos o Doutor esse final do jogo... Bom... Eu espero... Que vocês tenham gostado... Se inscrevam no canal... Deem sua... Sua opinião lá... Nos comentários... Likes e deslikes... E... Que vocês... Curtam o jogo... E me deu o apoio... Pessoal... E eu espero que eu receba mais jogos... Para testar desse mesmo... Desenvolvedor... Então galera... Esse foi... O... Lançamento... E... Espero que... Isso daí... Venha... Onde ir pra frente... Que eu venha receber mais jogos... Para testar... Que eu venha amadurecer... Que venha ficar... Ter mais jogos... Interessantes... Como esse aqui... Para testar... Isso aí galera... Tudo nessa... E... Se você é desenvolvedor... E quer mandar algum jogo... Para mim... Não hesite em entrar em contato... No meu e-mail... E fui...